Bom dia, irmãos. É uma grande alegria estar de volta nessa casa que nós consideramos nossa casa aqui no Brasil, nossa família. E ver tantas faces, rostos conhecidos e também tanta gente nova que a gente não conhece. Então é muito bom poder estar aqui com vocês. E é um grande privilégio poder compartilhar a palavra com vocês nesse dia que eu tenho pensado e considerado um dia histórico. Então, como o Ângelo falou, hoje é o dia de Pentecostes, o final de Shavuat. E hoje, 100 milhões de pessoas estão envolvidas em intercessão por Israel. Então, durante esses 21 dias, uma estimativa bem conservadora de que 5 milhões de pessoas estavam envolvidas, de certa forma, com jejum, com oração pela salvação de Israel, pela paz de Jerusalém. E hoje, 100 milhões de pessoas, 100 milhões de cristãos espalhados pelo mundo inteiro, orando pela paz de Jerusalém e pela salvação de Israel. E para que o Evangelho chegue e alcance os confins da terra. Então, é um dia histórico. Um dia... O Haroldo tem falado esses dias, desde que a gente chegou a ouvir ele ministrar isso algumas vezes, acho que ele comentou isso ontem aqui. Algumas coisas estão mudando na igreja. Existe o pré-Covid e o pós-Covid. A gente nunca mais vai voltar a ser o que era antes. E esse jejum marca algo histórico. Nós estávamos conversando, eu conversando com alguns líderes da FAE, e estávamos falando sobre isso, como nós íamos engajar também com esse jejum. E a Stephanie disse, eu não me lembro quanta gente se reuniu para orar por Israel. Alguém comentou isso e a Stephanie falou, eu não me lembro quanta gente no corpo de Cristo se uniu para orar por qualquer motivo. Tanta gente assim. Ao mesmo tempo, com um único propósito. Então, nós estamos vivendo um tempo histórico. Nós estamos escrevendo a história. Esse momento que nós estamos vivendo é um momento único na história da igreja. E nós precisamos, então, entender o que o senhor está fazendo. E eu queria aproveitar esse final de jejum e olhar com vocês, ler com vocês o texto, que foi o texto fundamental desse período desses jejuns. Isaías 62. Então, você pode abrir comigo, Isaías 62. 100 milhões de intercessores orando pela paz de Jerusalém. Em última análise, quando nós oramos pela paz de Jerusalém, nós não estamos apenas pedindo que o Hamas e a Jihad Islâmica e outras organizações terroristas parem de ameaçar Israel, de jogar mísseis contra Israel. Nessas semanas, durante o jejum, foram mais de mil mísseis lançados contra Israel. Mas não é isso. Nós estamos orando para que o príncipe da paz estabeleça o seu trono na cidade de Jerusalém. E ela se torne motivo de louvor sobre toda a terra. Nesses dias, eu tive a oportunidade de ministrar algumas vezes a Isaías 62, conversar com os alunos lá no CPP, na igreja de Jundiaí. E eu tenho conectado Isaías 62 com outros textos. E são centenas e centenas e centenas de versículos e textos que se conectam a Isaías 62. Então, eu vou começar a compartilhar alguma coisa com vocês hoje. Não sei até que ponto eu vou conseguir chegar. Mas existe muita riqueza nesse texto. Muita riqueza. Senhor, que o Senhor possa abrir para nós a Tua Palavra, Senhor. Realmente, conecta o nosso coração com o Teu coração por Israel, pela cidade de Jerusalém, pelo Teu povo, Senhor. E como nós podemos cooperar com aquilo que o Senhor está fazendo nesse dia. Como nós podemos nos colocar na brecha e, juntos com o Senhor, amar o Teu povo e cooperar para que o Senhor possa voltar para a terra. Para redimir, restaurar todas as coisas, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Isaías 62. Por amor de Sião, não me calarei, e por amor de Jerusalém, não me aquitarei, até que a sua justiça saia como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. As nações verão a sua justiça, ó Jerusalém, e todos os reis contemplarão a sua glória, e você será chamada por um novo nome, que a boca do Senhor designará. você será uma coroa de glória na mão do Senhor e um diadema real na mão do seu Deus. nunca mais a chamarão de abandonada e a sua terra não será mais chamada de arrasada. você será chamada de Minha Delícia, ou Refsabá, e a sua terra de Beulá, ou Casada, porque o Senhor se delicia em você e a sua terra se casará. Porque como um jovem se casa com a moça, assim os seus filhos se casarão com você, e como o noivo se alegra com a noiva, assim o seu Deus se alegrará com você. Sobre as suas muralhas, ó Jerusalém, pus guardas que jamais se calarão, nem de dia e nem de noite, vocês que farão com que o Senhor se lembre, não descansem, não deem a Ele descanso, até que reestabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. O Senhor jurou pela sua mão direita e pelo seu braço poderoso, nunca mais darei o seu cereal como alimento para os seus inimigos, e nem os estrangeiros beberão o seu vinho que você produziu, mas tanto que você produziu com tanto trabalho, mas aqueles que ajuntam o cereal serão os que o comerão, louvando o Senhor, e os que recolhem as uvas, beberão o vinho nos átrios do meu santuário. Passem, passem pelas portas, preparem o caminho para o povo, aterrem, aterrem a estrada, tirem as pedras, levantem o estandarte para os povos, eis que o Senhor fez ouvir até os confins da terra. Digam a filha de Sião, eis que vem o seu Salvador, e com ele a sua recompensa, e diante dele o seu galardão. Eles serão chamados de povo santo, remidos do Senhor, e você, Jerusalém, será chamada de procurada, cidade não abandonada. Amém. Essa é a palavra do Senhor para nós essa manhã, e eu queria começar com a primeira frase, a primeira declaração desse texto, por amor de Sião, e só aí nós poderíamos gastar uma semana conversando sobre o amor de Deus por Sião, o amor de Deus por Jerusalém. Quando o profeta se refere a Sião, ele não está falando apenas do monte Sião, apenas da cidade de Jerusalém, mas ele está falando da terra de Israel, especificamente da cidade de Jerusalém, e também do povo de Israel. Então ele está falando dessas três coisas, o povo que ele escolheu e um lugar geográfico específico. Ele não está falando de um lugar etéreo, um lugar imaginário, mas ele está falando de um pedaço de terra específico que fica no Oriente Médio, que ele escolheu e que ele ama. E eu queria fazer um exercício com vocês. Nos últimos anos, a gente tem procurado fazer muito isso aqui nessa comunidade. você está provavelmente familiarizado com isso. Mas eu separei alguns textos. Eu quero ler rapidamente. A gente não vai abrir esses textos. Eu quero ler com vocês textos que falam do amor de Deus por Sião. E que isso possa começar a conectar, a mover o nosso coração para sentir esse mesmo amor. Por anos, uma das orações que eu tenho feito é, que eu possa amar aquilo que o Senhor ama. Que eu possa ter o coração para as coisas que o Senhor tem o coração. E uma das coisas que o Senhor tem mais paixão ao abrir as páginas desse livro é Jerusalém, é a cidade de Jerusalém, é o povo que ele escolheu. Então nós precisamos conectar o nosso coração com esse amor que o Senhor tem por Jerusalém. E os exemplos que eu peguei são poucos. Como eu disse, são centenas, centenas de textos que vão falar do coração de Deus, do amor dele por Jerusalém e pelo povo de Israel. E eu peguei esses exemplos mais ou menos como se colhe jabuticaba. A maioria já viu um pé de jabuticaba. Tem gente que talvez é mais urbana, que talvez nunca tenha experimentado essa experiência de colher jabuticaba, mas um pé de jabuticaba fica carregado, ele fica preto de tanta jabuticaba. Você vai com a mão, tira um tanto e apenas uma amostra de toda aquela árvore cheia de frutas. Então eu peguei alguns textos e não fiquei escolhendo muito, mas abri minha minha Bíblia. Eu costumo pintar as minhas Bíblias e tudo que é amarelo se refere a Israel e as promessas de Deus para Israel. Então nesses dias eu estava preparando e abri e fui vendo vários textos que estavam em amarelo e anotei alguns deles aqui. Um deles é o Salmo 132, um dos Salmos preferidos dessa comunidade nos últimos anos, um dos Salmos que fala da presença de Deus e nós temos buscado essa presença, nós temos desejado que o Senhor venha se manifestar no nosso meio, descansar, aqui no nosso meio. Mas o homem totalmente, o homem totalmente Deus, em quem está a plenitude da divindade, ele escolheu um lugar específico onde ele vai habitar, onde ele vai estabelecer o seu trono e onde ele vai governar Israel e as nações para sempre. E esse lugar é Sião, esse lugar é Jerusalém. Então, o Senhor escolheu Sião e a preferiu por sua morada dizendo, este é para sempre o lugar do meu repouso, aqui habitarei, pois este é o meu desejo. O texto fala que o Senhor preferiu Jerusalém, que ele preferiu Sião. Isso significa que ele tinha várias opções, várias escolhas, mas ele preferiu, ele escolheu, ele desejou e ele vai estabelecer o seu trono em Jerusalém e vai governar ali para sempre. Segunda Crônicas vai dizer que eu escolhi Jerusalém para que ali seja estabelecido o meu nome, os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. O profeta Isaías talvez seja o que mais vai falar do amor de Deus por Jerusalém e ele fala sobre juízo, sobre restauração e ele vai e volta desde o início, desde o capítulo 1 e 2 e até Isaías 62 ele vai e volta nessa controvérsia entre juízo e julgamento e disciplina sobre Israel e sobre as nações, mas o amor de Deus sobre Israel e sobre as nações e como a palavra final de Deus é a restauração é a glória e é o nome dele sendo glorificado porque ele vai estabelecer Jerusalém como louvor sobre toda a terra e Isaías em um dos capítulos vai falar eu gravei você na palma das minhas mãos então é algo muito forte que o Senhor tatuou Israel nos nossos dias uma palavra que algo que corresponde a nossa geração ele tatuou Israel no seu coração ele tem Israel na palma das suas mãos o Salmos vai falar que ele ama as portas de Sião e que coisas gloriosas são ditas a respeito de você ó a cidade de Deus Salmo 48 vai falar da cidade do grande rei de que ela é ou de que ela se tornará a alegria de toda a terra hoje Jerusalém é motivo de controvérsia de toda a terra nós vamos chegar ali mas ela se tornará alegria de toda a terra e isso não é algo exclusivo dos profetas mas Moisés falou muito sobre isso antes que Jerusalém se tornasse a capital de Israel falando do povo e da futura terra onde eles iam entrar e se estabelecer Moisés fala o Senhor se afeiçoou tão somente aos pais de vocês para os amar e a vocês descendentes deles ele escolheu do meio de todos os povos como hoje se vê profeta Jeremias vai falar nos capítulos que fala tanto do tempo de angústia para Jacó então começando ali em Jeremias capítulo 30 o tempo que Daniel chama de a grande tribulação e Jesus cita Daniel no sermão profético ali em Mateus 24 Lucas 21 ele vai chamar esse tempo também de um tempo de grande tribulação que vai vir sobre a terra um tempo como nunca houve antes mas nesse contexto desse tempo de angústia para Jacó desse tempo de grande tribulação o profeta Jeremias vai falar sobre a nova aliança e sobre a restauração do povo para a terra de como eles vão se tornar um motivo de louvor para toda a terra e ele vai falar que o senhor se afeiçoou de Israel e a amou com amor eterno com amor eterno de longe o senhor lhe apareceu dizendo com amor eterno eu amei e por isso com bondade a atraí e a edificarei de novo e você será edificada ó virgem em Israel o profeta Zacarias vai falar da menina dos meus olhos então ele vai chamar Jerusalém vai chamar o povo de Israel de a menina dos meus olhos o senhor voltará a escolher Jerusalém e no capítulo 8 vai dizer que eu tenho grande amor por Sião um amor tão grande que me leva a indignação contra os seus inimigos então teria muitas outras passagens que eu poderia citar muitas outras coisas que nós poderíamos falar para abrir esse capítulo que nós falamos por enquanto apenas da primeira frase por amor de Sião e por amor de Jerusalém nós precisamos urgente ganhar o coração de Deus por Israel nós precisamos urgente do coração apostólico do coração de Paulo o Victor Porto trouxe uma mensagem um ano passado e ele vai falar disso de conectar o nosso coração com o coração do apóstolo com o coração de Moisés e eu recomendo se você não ouviu ou não lembra dessa mensagem vai no canal do Convergência ouve novamente essa mensagem foi uma mensagem muito marcante no ano passado e é uma mensagem importante você ouvi-la novamente conectar o nosso coração com o coração apostólico de Paulo e o que que isso significa o Senhor ao subir para Jerusalém uma das últimas vezes antes da sua crucificação ele chora ele olha para Jerusalém e o coração dele fica pesaroso porque ele sabia o que iria acontecer com Jerusalém ele sabia o que ia acontecer poucos anos depois da sua morte ressurreição e ascensão Jerusalém seria destruída no ano 70 mas ele sabia o que vai acontecer ainda no futuro no tempo de angústia para Jacó que será um tempo ainda mais terrível do que o tempo da devastação de Jerusalém no ano 70 um tempo ainda mais terrível do que o holocausto que nós tivemos apenas 80 anos atrás quando o povo judeu estava espalhado pelas nações e ainda assim foi possível um projeto de exterminar de acabar com o povo de Deus então com o coração pesado Jesus lamenta Jerusalém Jerusalém e nós precisamos ganhar o coração do Senhor por essa nação por essa terra por esse povo e embora o Senhor tenha lamentado sobre Jerusalém essa não é a condição final de Jerusalém e aí nós podemos nos alegrar nas promessas que o Senhor tem para o seu povo e para a sua cidade eles olharão para aquele a quem traspassaram e eles vão prantear e eles vão clamar bendito o que vem em nome do Senhor bendito o que vem em nome do Senhor Jerusalém então se tornará finalmente motivo de louvor sobre toda a terra por amor de Sião não me calarei por amor de Jerusalém não me aquitarei até que até que então esse até que significa então fica que como eu disse estamos vivendo dias históricos porque nesses dias antes de Jerusalém ser estabelecida como motivo de louvor sobre toda a terra o Senhor vai levantar intercessores o Senhor está levantando intercessores o Senhor está levantando pessoas que vão clamar que vão lembrar Ele nós vamos chegar lá no versículo 6 para que Jerusalém seja estabelecida como motivo de louvor sobre toda a terra até que até que a sua justiça saia como um resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa as nações verão a sua justiça Jerusalém e todos os reis contemplarão a sua glória e você será chamada por um novo nome que a boca do Senhor designará você será uma coroa de glória na mão do Senhor e uma diadema real na mão do seu Deus e nunca mais a chamarão de abandonada e a sua terra não será mais chamada de arrasada nunca mais deixa eu falar um pouco para vocês o que significa Jerusalém ser colocada como motivo de louvor sobre toda a terra e aqui eu quero conectar mais uma vez com alguns textos dos profetas de Moisés mas Jerusalém resplandecendo como o amanhecer e a sua justiça saindo como uma tocha acesa significa que a glória do Senhor estará repousando sobre Jerusalém então se nós virarmos as páginas de Isaías um pouco para trás começando no capítulo 59 60 61 você vai ter uma descrição do que significa isso a palavra fala que sobre Jerusalém resplandecerá a luz do Senhor que a glória do Senhor vai brilhar sobre Jerusalém e que as nações vão caminhar para a sua luz que os reis vão ser atraídos para o resplendor do amanhecer que estará brilhando sobre Jerusalém e que o povo de Israel e o povo de Deus ao ver isso ficará radiante de alegria que o coração deles baterá forte e será expandido vai se dilatar de júbilo por causa do bem que finalmente o Senhor está fazendo para Israel e para Jerusalém Isaías vai dizer que a abundância e a riqueza das nações vão ser trazidas para Jerusalém tanto Miquéias quanto Isaías vão falar que a lei vai sair de Sião e a palavra do Senhor de Jerusalém e aquele dia o monte do templo do Senhor será estabelecido como o mais alto dos montes e que as nações virão para aprender a lei do Senhor deixa eu contar um pouquinho para vocês o que é Jerusalém hoje Jerusalém não é o motivo de louvor para toda a terra pelo contrário Jerusalém hoje é a cidade mais controversa de todas as cidades de todas as nações desse planeta e é algo totalmente irracional é algo totalmente ilógico Israel é uma pequena nação no Oriente Médio uma nação minúscula 0,2% de toda a terra do Oriente Médio da nação de Israel é um deserto e ainda assim Israel é a cidade mais controversa de todas as nações não existe ali riquezas naturais não tem muita coisa de atraente hoje em Jerusalém e em Israel mas desde que o estado de Israel foi reestabelecido porque Jerusalém ficou esquecida por quase 2 mil anos era uma terra de ninguém ninguém queria Israel ninguém queria Jerusalém um deserto onde nada crescia um lugar onde havia muita malária e muito calor ninguém queria a terra de Israel mas desde que o povo voltou para a terra em 1948 Israel tem sido se tornado um motivo de controvérsia entre todas as nações e isso não tem sentido algum no natural Israel só é um motivo de controvérsia Jerusalém só é um motivo de controvérsia porque ela é a cidade que o senhor escolheu para colocar ali o seu nome esse é o único motivo não tem a ver com o povo judeu mas o ódio das nações ao povo e ao estado de Israel tem a ver com o deus de Israel esse é o único motivo e se nós não entendermos isso nós corremos o risco de ser pego na narrativa da mídia da narrativa geopolítica e corremos o risco de não compreender o que deus está fazendo Israel talvez merece hoje sim talvez não merece hoje nossa simpatia porque é a única nação democrática no oriente médio é a única nação que apesar de constantes conflitos armados e guerras ela procura causar menos dano possível a população civis tanto de palestino como dos países em volta mas Israel está longe de ser aquilo que ela é chamada para ser Jerusalém está longe de ser aquilo que ela é chamada para ser Tel Aviv hoje é a capital LGBT do oriente médio não é sem motivo que as nações árabes em todo seu moralismo tem ódio de Tel Aviv tem ódio de Israel Jerusalém a esplanada do templo monte do templo onde Abraão amigo de Deus levou Isaac para ser sacrificado onde Melquisedeque reinava como o rei de Salém a cidade na qual como eu disse Jesus lamentou sobre ela mas também ele prometeu que eles iriam chamá-lo de volta bendito que vem em nome do Senhor eles iriam celebrar a volta dele para essa cidade é hoje a cidade onde existe uma mesquita e aí existe um outro monumento no monte do templo exatamente na rocha onde Davi comprou para ali sacrificar e construir o templo que era a rocha onde Abraão supostamente teria levado Isaac para ser sacrificado existe uma cúpula o domo da rocha uma cúpula com o teto de ouro o cartão postal talvez hoje de Jerusalém e ali está escrito longe de Deus ter um filho longe de Deus ter um filho então hoje na cidade que Deus escolheu para colocar ali o seu nome a cidade do grande rei existe uma declaração do espírito do anticristo porque o que que é o espírito do anticristo aquele que nega o pai e nega o filho e ali no domo da rocha na cúpula desse dessa construção muçulmana está escrito longe de Deus ter um filho então o nome do senhor está sendo blasfemado em Jerusalém todos os dias todos os dias milhares de muçulmanos sobem a esplanada do templo onde cristãos e judeus são proibidos de orar e todos os dias eles estão declarando Allah é grande Allah é o único Deus ou seja todos os dias o nome do Deus de Israel aquele que amou essa cidade aquele que escolheu Jerusalém para colocar ali o nome dele está sendo blasfemado todos os dias essa é a situação de Israel hoje nós poderíamos ir muito além na situação política hoje há um orgulho muito grande em Israel muitos não creem em Deus depois depois do holocausto existe um um lema no estado de Israel que talvez muitos de vocês já ouviram falar sobre isso mas eles voltaram para a terra deles e a fala na nação que todo mundo sempre lembra é nunca mais nunca mais se referindo ao holocausto e a tudo que eles sofreram ao longo da história desde o tempo de Amã que no tempo da rainha Esther tentou destruir o povo judeu até as invasões da Síria Babilônia destruição em 70 2 mil anos de diáspora do povo espalhado entre as nações a perseguição dos cristãos sim dos cristãos ao povo judeu a inquisição até chegar o holocausto e aí daí em diante a fala do povo judeu o lema da nação é nunca mais mas olha que incrível aqui em Isaías 62 duas vezes o senhor vai falar nunca mais mas Deuteronômio 32 vai falar para a gente que é quando o povo de Israel chegar no fim das suas forças quando eles não tiverem mais forças para lutar no seu próprio braço como eles pensam hoje porque o nunca mais deles hoje não tem a ver com Deus tem a ver com o exército de Israel que é um exército poderosíssimo para o tamanho da nação é um exército poderosíssimo que tem desde 1948 sido capaz de proteger o povo judeu de proteger a nação de Israel e isso tem causado orgulho no povo e eles creem que através do exército e através de toda tecnologia e desenvolvimento que Israel tem talvez assim Israel vai ser luz para as nações através eu tive em Israel recentemente o guia que que passa os 15 dias lá com a gente tive muitas conversas com ele uma das conversas é eu creio que Israel vai experimentar um tempo de paz que a paz vai vir sobre Israel e sobre a terra por causa do desenvolvimento tecnológico e de como Israel vai ser luz para as nações através disso e como Israel vai se doar para as nações através disso e vai conseguir paz com as nações através disso não sim quando Jesus voltar todo o desenvolvimento tecnológico em todas as áreas da sociedade vai ser muito maior e muito mais rico do que é hoje e Israel vai ser luz para as nações mas não é hoje através da tecnologia ou através da força do seu exército que Israel vai ser luz para as nações e que Israel vai ser motivo de louvor sobre toda a terra pelo contrário isso tem gerado ainda mais ódio das nações em volta de Israel e esse nunca mais será dito pelo Senhor naquele dia quando ele vier para estabelecer Jerusalém como motivo de louvor sobre toda a terra ele é que tem a palavra final e ele é o que pode dizer nunca mais se nós olharmos para todas as promessas nos profetas elas são incríveis as promessas de glória para Sião de glória para Jerusalém do povo sendo estabelecido como aquele povo que Moisés chamou eles para ser uma nação santa de sacerdotes que vão ser luz para todas as nações da terra mas isso não começa nos profetas eu queria olhar para um texto de Moisés mas que na verdade não é Moisés que está falando é o profeta Balaão aquele que foi chamado para amaldiçoar Israel aquele que foi chamado para trazer maldição e denunciar o povo de Israel Balaque chama Balaão para vir olhar o povo de Israel de um lugar alto e lançar maldição sobre eles mas Balaão começa a dizer como como eu posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou como eu posso denunciar a quem o Senhor não denunciou pois do alto dos rochedos vejo Israel e dos montes o contemplo e eis que é um povo que habita só e não será reputado entre as nações que o meu fim seja como deles Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que mude de ideia será que tendo prometido ele não o fará ou tendo falado não cumprirá eu recebi ordem para abençoar ele abençoou e eu não posso revogar ele não viu desgraça em Jacó e nem contemplou calamidade em Israel o Senhor o seu Deus está com eles e no meio deles se houve aclamações e no meio ao seu rei então Balaão antes do povo entrar na terra ele estava profetizando sobre o rei que iria ouvir aclamações do seu povo bendito aquele que vem em nome do Senhor bendito aquele que vem trazendo salvação e ele fala que no final se poderá dizer de Jacó e de Israel que coisas tem feito Deus como são boas as suas tendas ó Jacó como são boas as suas moradas ó Israel são como vales que se estendem como jardins a beira dos rios e como árvores de sândalo que o Senhor plantou como cedro junto às águas o seu rei se levantará e o seu reino será exaltado e aqui Balaão estava se referindo a promessa de Gênesis 12 Gênesis 3 capítulo 15 Gênesis 12 e algumas outras passagens nos livros de Moisés Deuteronômio 32 a gente tem conversado muito sobre isso esses dias são arquivos hipados das escrituras e você começa a abrir e não tem fim uma coisa vai conectando a outra e conectando a outra e conectando a outra e aqui Balaão estava falando que benditos que abençoarem você e malditos que amaldiçoarem você isso está conectado com Isaías 62 o que nós estamos falando hoje Deus está levantando intercessores por Israel Deus está levantando aqueles que vão abençoar Israel e deixa eu falar para vocês o que é isso abençoar Israel abençoar Israel está conectado a nós concordarmos com a promessa de Gênesis 12 está conectado a nós concordarmos com o plano de Deus para o povo judeu para a terra de Israel e para a cidade de Jerusalém quando nós concordamos com o plano de Deus então nós estamos abençoando Israel não tem a ver com nós não termos críticas ao atual estado de Israel como eu disse tem muitas coisas boas no atual estado de Israel que nós devemos ser gratos por ela nós devemos apoiá-los nisso mas tem muitas coisas que precisam ser confrontadas e que nós precisamos pedir a Deus que eles encontrem em lugar de arrependimento e que eles se voltem para o seu Senhor as últimas as últimas palavras de Moisés em Deuteronômio ela fala sobre essa glória futura de Israel são as últimas palavras do capítulo 33 e depois o capítulo 34 vai falar da morte de Moisés mas essas são as últimas palavras e eu descobri isso ontem estava separando alguns textos e perguntei para você sabe quais são as últimas palavras de Moisés então ouçam as últimas palavras de Moisés antes de morrer Israel pois habitará seguro a fonte de Jacó habitará a sós numa terra de cereal e de vinho e os seus céus destilarão orvalho feliz é você ó Israel quem é como você povo salvo pelo Senhor que é o escudo que o socorre e a espada que lhe dá alteza assim os seus inimigos se sujeitarão a você e você pisará os seus altos povo salvo pelo Senhor Romanos capítulo 11 fala que naquele dia todo Israel será salvo então toda a terra vai experimentar da glória do Senhor Paulo vai falar que a natureza geme espera a manifestação dos filhos de Deus Haroldo comentou sobre isso ontem aqui e ela geme para ser restaurada para voltar a realidade da qual o Senhor a criou então esses dias eu estava falando sobre esse mesmo texto com os irmãos lá em Jundiaí a gente estava numa chácara muito bonita no meio da Serra do Japi enquanto eu falava eu podia olhar assim a natureza os pássaros cantando num lugar espetacular e naquele momento eu pensei nossa toda essa beleza todos esses sons dos pássaros e dos insetos e esse verde que eu estou contemplando é como olhar para um defunto no caixão porque a natureza está morta ela está escravizada esperando ser restaurada então imagine como será naquele dia nossos olhos não viram nossos ouvidos não ouviram o que será naquele dia quando o Senhor estabelecer Jerusalém como motivo de louvor sobre toda a terra quando Jerusalém for novamente habitada e quando a nação de Israel se tornar a primeira nação salva administrando justiça para toda a terra e todas as nações serão salvas e a glória de Deus vai encher a terra como as águas cobrem o mar mas isso começa num lugar específico numa cidade específica onde o Senhor escolheu para colocar o seu trono ele amou o Sião o versículo 6 vai falar sobre as suas muralhas Jerusalém para os guardas que jamais se calarão nem de dia nem de noite vocês que farão com que o Senhor se lembre não descansem e nem deem a ele descanso até que reestabeleça Jerusalém e aponha por objeto de louvor na terra esses guardas estão sendo levantados diante dos nossos olhos essas pessoas que vão lembrar o Senhor estão sendo levantadas em todas as nações 100 milhões hoje de intercessores orando por Israel e nesses 21 dias nós temos visto muitos desses intercessores se levantarem aqui nessa comunidade aqui nessa sala tem irmãos que tem um peso um coração por Israel mas eu acho que outros irmãos foram despertados aqui nesses dias para clamar para orar por Israel e um dos dias em que eu pude estar aqui foi incrível canções sendo liberadas sobre Jerusalém sobre Israel sobre o povo judeu uma uma terça-feira tarde o Senhor realmente visitou o turno aqui canções foram liberadas foi um algo muito intenso eu vim outros dias mas nessa terça-feira especificamente o Senhor moveu aqui canções foram liberadas e nós vamos ver que esses vigias eles vão começar a lembrar ao Senhor eles vão começar a clamar dia e noite dia e noite para que o Senhor cumpra as suas promessas para Israel para Jerusalém para o povo judeu e na medida que eles vão clamando que eles vão lembrando o Senhor tem uma outra parte do texto que eu quero conectar com essa que é mais para o final e a gente está chegando no final da mensagem que a partir do versículo 10 ele vai falar passem passem pelas portas preparem o caminho para o povo aterrem aterrem a estrada tirem as pedras levantem o estandarte para os povos eis que o Senhor fez ouvir até os confins da terra essas palavras digam a filha de Sião eis que vem o seu Salvador e com ele vem a sua recompensa e diante dele o seu galardão então muitos desses que vão estar clamando lembrando ao Senhor serão aqueles que vão estar também preparando o caminho e serão aqueles que vão ser enviados aos confins da terra para dizer a filha de Sião o teu Salvador vem serão aqueles que serão preparados na nação para dizer para Israel para dizer para o povo judeu nos últimos dias no tempo de angústia para Jacó veja o seu Salvador vem em Isaías 52 ele vai usar outra linguagem ele vai falar que eles são aqueles que proclamam as boas novas e ele vai falar como são belos os pés daqueles que proclamam as boas novas a Sião Isaías 40 ele vai chamar aqueles que vão preparar o caminho e que vão dizer para quem para a filha de Sião para Jerusalém o teu salvador vem eu creio que existem dois chamados para a igreja dos últimos dias relacionados ao povo de Israel e relacionado a terra de Israel e a cidade de Jerusalém o primeiro deles é mais amplo e é para toda igreja os dois são para os dois são para toda igreja mas de maneira mais ampla esse chamado de Isaías 62 todos vão poder obedecer ao que o senhor está nos chamando para fazer nos últimos dias todos vão poder se colocar no muro de vigia todos vão poder clamar para que o senhor cumpra as suas promessas para Israel então esse é um chamado para cada um de vocês aqui hoje eu acho que esse período esse jejum é algo histórico e é algo que está apenas começando a conversa sobre Israel sobre as promessas de Deus para Israel ela vai aumentar no corpo de Cristo mais intercessores vão se conectar ao coração de Deus e começar a clamar por Israel mas existe um segundo chamado que em certo nível também é para todos mas que eu particularmente creio que Deus vai chamar pessoas específicas para isso está relacionado com o que Paulo fala sobre provocar ciúmes em Israel então Paulo fala sobre a igreja provocando ciúmes em Israel e tem a ver com isso daqui que nós lemos aqueles que vão dizer a filha de Sião o teu salvador vem são aqueles que Jesus descreveu em Mateus 25 que vão acolher o povo judeu quando eles estiverem passando por um momento de grande aflição tive fome me deste de comer tive sede me deste de beber estava preso e fosse me visitar não tinha roupa e você me vestiu o Senhor está se referindo ao povo judeu ao povo de Israel no tempo de angústia para Jacó e essa igreja que vai poder provocar ciúmes em Israel serão aqueles que vão estar em mais proximidade ao povo de Israel naquele tempo então como eu disse em certo nível sim é para toda igreja mas nós estamos numa região do mundo muito periférica muito distante da terra de Israel quando os judeus forem espalhados pelas nações talvez nós vamos poder receber judeus aqui no Brasil como nós temos recebido afegãos inclusive nessa comunidade mas as nações que estão em volta de Jerusalém serão aquelas que vão poder receber mais judeus e que vão poder declarar para eles o seu salvador vem tenha paciência ele vem com seu galardão ele é em primeiro lugar o seu salvador mas ele me salvou e ele me alcançou com graça o chamado de para interceder por Israel tem a ver com o senhor ter nos alcançado com a sua graça nós só intercedemos e nós só clamamos e nós só cremos nas promessas de Deus para o seu povo porque ele nos alcançou com a sua graça e por mais que Jerusalém esteja longe de ser quem ela é chamada para ser por mais que o povo judeu esteja longe em rebeldia contra o senhor e longe de ser aquilo que eles são chamados para ser o senhor vai manifestar a sua graça naqueles dias então eu queria despedir daqueles irmãos que estão nos ouvindo ao vivo pelo canal convergência nós vamos terminar a transmissão agora eu queria lembrar vocês de que cada um de vocês mesmo em casa você é chamado para se colocar no muro de vigia para interceder por Jerusalém de que de que o Obrigado.